Simbora, moça! Simbora, moça! Simbora, moça! Ainda hoje sinto a falta do meu velho Que na vida muita coisa me ensinou E agora que eu também tenho o meu próprio filho Compreendo que é meu pai, eu devo o que eu sou Aprendi que sempre é mais importante Tudo aquilo que é feito com a mão Me levando pela mão por essa estrada Me ensinando que a vida é o que mais temos de valor Me levando pela mão por essa estrada Me ensinando que a vida é o que mais temos de valor Vai, violeiro, vai Ponteando esta canção Vai, violeiro, vai Vai tocando junto ao pai Vai, violeiro, vai Ponteando esta canção Vai, vai tocando, vai Lá no céu Vem junto ao pai Vai, violeiro, vai Ponteando esta canção Vai, violeiro, vai Vai, violeiro, vai Vai, violeiro, vai Ponteando esta canção Vai, violeiro, vai Vai, violeiro, vai Lá no céu Vem junto ao pai Vem junto ao pai